Florestan Fernandes Florestan Fernandes nasceu em São Paulo em 22 de julho de 1920 em uma família pobre. Desde cedo teve que trabalhar para ajudar no sustento da casa e o fez como auxiliar de barbearia, engraxante, copeiro e garçom. Por este motivo abandonou os estudos bem cedo, quando ainda estava no ensino fundamental. Graças aos incentivos de sua madrinha, aprendeu o valor dos estudos e voltou para a escola aos 17 anos. Desde então se aprofundou sendo sociólogo, professor universitário, colunista e deputado brasileiro. Com a chegada da ditadura militar em 1964, Florestan teve que se aposentar e foi para os Estados Unidos selecionar em distintas universidades. Ao voltar para o Brasil, participou ativamente da reabertura política. Sendo assim, foi eleito como deputado federal através do Partido dos Trabalhadores. Isso lhe deu a oportunidade de tomar parte da Comissão de Educação, que ajudou a elaborar a Constituição de 1988, auxiliando a escrever a Lei de Diretrizes e Bases. Ele ainda seria reeleito para o cargo de 1990, pelo PT, mas obteve uma doença no fígado. O sociólogo morreu em 1995 após realizar um transplante de fígado. A maior parte da obra de Florestan Fernandes tem como objetivo entender a situação do negro na sociedade brasileira, a partir da teoria marxista. Ele analisa a inserção do negro quando este passou de ser propriedade para um ser dotado de liberdade. Para Florestan, a educação deveria ser laica, gratuita e libertadora. Questionava a autoridade do professor em sala de aula, sua postura, como reprodutor do conhecimento e seu papel na construção de uma sociedade igualitária. Várias organizações levam seu nome, como o Instituto Florestan Fernandes, fundado em 1999, no Ceará, na qual se trata de uma ONG que tem como objetivo promover a cidadania e a capacitação de jovens da zona rural e também mulheres das cidades, a desenvolver seu potencial político e econômico. Por sua vez, a Fundação Florestan Fernandes, em Diadema, criada em 1996, se trata de um centro que oferece recursos profissionalizantes, colocando em prática um dos preceitos do sociólogo. Como um dos principais sociólogos brasileiros, Florestan Fernandes dedicou-se a analisar a complexa estrutura social brasileira marcada pelo racismo e pela desigualdade social. E para finalizar, então, uma frase de Florestan Fernandes. Dizem que os acadêmicos e intelectuais devem ser neutros, mas não há neutralidade no pensamento.